Se você curte Black Mirror, eu tenho uma dica de leitura sensacional pra dar pra vocês. É o tipo de leitura que une ficção científica, distopia, seres humanos controlados pela tecnologia e aquele eterno embate entre tecnologia e o fator humano. Eu tô falando de Love Star, do islandês Andres Nair Magnazson, editora Morro Branco. Tudo o que se passa no mundo, controlado pela corporação Love Star, que também é o nome do dono e do fundador, ou seja, o Love Star também é uma pessoa. E ele descobriu um jeito de usar as ondas transmitidas pelos pássaros pra criar uma tecnologia que permitisse os seres humanos de virarem homens modernos sem fios. Ou seja, pessoas que não precisam mais de fios, nem de máquinas, dispositivos pra se comunicar umas com as outras, pra viver, pra fazer as coisas do dia a dia. Nesse mundo aqui, as pessoas podem ter o centro de fala do cérebro delas alugado e sair por aí gritando anúncios, enfim, divulgando publicidade. A morte continua sendo um tabu, mas as pessoas não precisam mais lidar com a ideia de enterrar os seus mortos ou então com a ideia de decomposição, porque uma nova tecnologia permite enviar os mortos num foguete pra explodirem no céu, dando um efeito de estrelas cadentes, né? Então, tipo, tudo virou meio que um espetáculo. Também nesse mundo, as pessoas, elas são calculadas umas pras outras pra encontrar as respectivas almas gêmeas. Ou seja, é nesse cenário que as diferentes tramas paralelas vão se entrelaçando conforme o livro avança. Por exemplo, a gente conhece a história do Ingrid e da Sigrid, eles são um casal super apaixonado. É um casal à moda antiga, digamos assim, porque eles ainda não foram calculados nem um pro outro, nem pra ninguém. Só que acontece o seguinte, a Sigrid, ela recebe uma notificação de que ela foi calculada pra uma pessoa diferente e eles vão ter que lidar com isso, né? O que fazer? Será que ela vai encontrar essa pessoa? Será que ela não vai? Luta pelo amor dela. O Ingrid sofre com tudo isso também, porque ele tá vendo a possibilidade do amor da vida dele escapar entre os dedos dele. Enquanto tudo isso acontece, a gente acompanha de um jeito paralelo a história do Love Star, do fundador dessa corporação, de como ele foi tendo essas ideias, de como tudo aquilo foi surgindo e foi transformando o mundo pra virar esse lugar controlado pela Love Star. E além disso, também tem uma parte ali envolvendo Love Star, o fundador, né? No presente, quando ele tem uma ideia que pode ser, assim, uma divisora de águas, pode mudar o mundo completamente. O começo desse livro é bem descritivo, porque ele começa contando pra gente como que a Love Star virou tudo que ela é, né? Aquela primeira ideia das ondas transmitidas pelos pássaros, como aquilo foi transformado em tecnologia. E aí a gente vai mergulhando nas tramas e é uma leitura fascinante, porque o livro tem bem esse aspecto, tipo Black Mirror, sabe? Se vocês amam a série, vocês com certeza vão adorar isso aqui, porque fala de um mundo que foi tirando do ser humano dando meio que o controle de si próprio e até mesmo o livre-arbítrio, né? Um mundo que vai controlando as pessoas e tudo que elas fazem, até mesmo o que elas pensam. E aqui a gente vê personagens que são capazes de coisas inimagináveis, só movidos pela ambição. Então são coisas que a gente vê no dia a dia, mas aqui elas, lógico, estão elevadas, assim, à milésima potência. E isso é ainda mais assustador, porque a gente pensa que é um mundo totalmente possível, né? Por que não no futuro? É um mundo onde a tecnologia, ela parece operar a nosso favor, né? Mas na verdade ela manipula, ela cria necessidades novas e planejadas, ela transforma tudo em consumo e parece que vai tirando aquele resquício de humanidade que ainda sobra dentro do ser humano. Na minha opinião, o Avistar dá uma roupagem bem interessante pra aquelas distopias clássicas. E apesar de ter sido publicado em 2002, ele é muito atual de um jeito que impressiona de verdade, né? Por exemplo, aqui nesse mundo as pessoas podem ser hosts secretos, né? Ou seja, pessoas que transmitem publicidade disfarçada, que influenciam as pessoas ao redor a assistir alguma coisa, a comprar alguma coisa, a consumir alguma coisa. E ao mesmo tempo essas pessoas coletam dados dessas outras pessoas influenciadas por elas, essas pessoas que confiam nelas, que muitas vezes são amigos delas, e passam esses dados pra Lobstar, claro, tudo isso em troca de dinheiro. Eu vejo aí uma semelhança ligeira com esses nossos tempos de influencers. Eu li a Lobstar na leitura coletiva organizada pela editora Morro Branco. Não costumo participar de leituras coletivas, então essa é a segunda vez que eu participo e tô gostando bastante. E foi um livro que eu li super rapidinho, porque assim, eu mergulhei desde o começo, como eu disse, eu pirei muito nessa história. E a gente lê muito rápido, de fato, porque a escrita do autor é simples, mas ela é envolvente, é muito visual. E esse é um livro que ganhou vários prêmios, é legal mencionar também, é um livro que teve destaque. Enquanto eu li esse livro, eu pensava muito, assim, que teria muito potencial pra virar uma série de livros, ou até mesmo pra ter um livro de contos, né, de histórias que se passassem nesse mundo. Porque, como vocês podem ter percebido, a grande protagonista aqui desse mundo é a corporação Lobstar, não é nem mesmo o fundador, porque ele foi a primeira pessoa que acabou meio que perdendo a identidade dele, vivendo em função dessa empresa, né, dessa companhia. Então, a Lobstar é, sei lá, a grande soberana disso tudo. Gente, esse livro daria margem pra muitas discussões, muitos debates, muitas reflexões. Eu poderia falar aqui por horas, mas eu resolvi, né, ser um pouquinho mais sucinta, não sei se eu consegui, de fato, nessa resenha. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado curiosos pra ler esse livro, porque, sério, é demais. Assim, foi uma leitura que se destacou muito nesse ano aqui pra mim. Acho que até o final do ano ela vai continuar estando ali na posição de destaque. E se você ficou curioso e quer comprar o livro, quer saber mais, eu vou deixar aqui na descrição o link de onde comprar. Lembrando que se vocês compram por esse link, vocês ajudam o canal a crescer e não pagam nada mais por isso. É isso, gente, se vocês gostaram dessa resenha, deem o like de vocês, que ajuda pra caramba aqui o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de voltar toda semana pra novos vídeos. Beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.